Olá pessoal, bora aí falar sobre FIFA 23, rapaziada. FIFA 23, agora a mecânica da falta de pênalti e de falta, rapaziada, mudou. Agora só vai conseguir jogar mesmo, bater aquela falta com qualidade quem já jogou futebol. Se você já jogou futebol e deu aquela casquinha, aquela casquinha na bola, rapaziada, você vai fazer muito gol no FIFA 23, você tá maluco. Rapaziada, vou mostrar aqui o sistema pra vocês, o novo sistema do FIFA 23. Estou empolgado aí, se for dessa forma mesmo, que aí tá prometendo, rapaziada, você tá maluco. Quem vai bater falta é quem sabe jogar bola de verdade, hein, porque quem não sabe, quem nunca jogou bola, não sabe onde bater na bola, rapaziada. Tem que dar aquela casquinha maluca. Bora pro vídeo? Bom, rapaziada, estamos aqui, aqui é a gameplay onde eles mostraram aí pra gente sobre a falta. Presta atenção que nessa bolinha aí, ó, onde tá a bola, tem um círculo ao redor da bola e tem uma mira, né, amarela ali, apontando pro gol. Rapaziada, se vocês prestarem atenção, ali embaixo, ó, tem uma bolinha bem pequena. Vou aproximar pra vocês aí, ó, pra vocês verem como essa bolinha aí vai fazer a diferença. É aquela coisa que eu falei pra vocês. Quem já jogou futebol vai saber onde vai colocar essa mirinha aí. Por quê? Onde ela tá mirando ali, é basicamente, ela vai dar aquele chute colocado, mas com curva, tá ligado? Só quem sabe jogar bola, sabe o que eu tô falando, rapaziada. Aquele piquinho de qualidade. E aí, se você colocar ainda um pouquinho mais pra esquerda, você dá aquele 3D, tá maluco? Aquela bola que pode fazer uma curva pra dentro. E olha só, rapaziada, aparentemente vai ser, você vai controlar aonde você vai bater. Analógico R3, e aí você, com o analógico LL3, você vai poder aí, colocar pra onde ela vai fazer a curva. Olha só, ela vai bater colocado, mas uma curva pra fora do gol. Olha só que legal, aquela curva maravilhosa. Eu acho que eu vou sempre tentar ir fazer aquele 3D, que eu acho muito top, tá maluco? Aquele que você bate aqui, ó, no lado esquerdo, a bola faz aquela curva, rapaziada. E o legal também, rapaziada, nessa diferença aí, é que você vai poder aí, escolher, colocar um jogador pra defender embaixo da barreira. Porque vai ter a opção de você colocar chute rasteiro ali, e a bola vai entrar, tá ligado? Então, provavelmente, as pessoas vão colocar esses carinha aí, no chão, tá? Quem inventou isso foi o Ronaldinho Gaúcho, rapaziada. Quando ele meteu aquele gol em cima do Santos, você tá maluco? Jogo, quem lembra desse jogo? Não esqueça até hoje, tá maluco? Jogão, jogão. De um lado, o Ronaldinho Gaúcho, do outro lado, o Neymazito, que jogo. Rapaziada, então assim, vai ser algo sensacional bater falta. Não vai ser pra qualquer um, não. Você vai ter que treinar, beleza? Então, deixa no comentário se você curtiu esse novo sistema do FIBA 23 pra bater falta. Deixa aí no comentário pra mim saber. E claro, se você curte o meu conteúdo, se você curte o nosso canal aí, deixa aquele like, dá aquela voadora no like pra fortalecer. Tamo junto, um beijo no coração de vocês e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho